Cabeleleira Leila. Cabelos, unhas e tratração e unhas. Cabeleleira Leila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo e tratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabeleleira Leila. Tudo esterilizado pra você não ficar mal. Cabeleleira Leila. Ela e seu sobrinho neto, Luiz Cláudio, vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos de uma forma maravilhosa. Leila Cabeleleiros. O salão de cabeleleiros da Cabeleleira Leila.